Olá, começa agora o JR Entrevista e nós recebemos hoje o secretário de Telecomunicações do Ministério das Comunicações, Vitor Menezes. O secretário Vitor Menezes também vai assumir a função de secretário executivo do Ministério e assume essa função com grandes missões a cumprir, como concluir a transição da televisão brasileira de analógica para digital e comandar o processo de implantação da tecnologia 5G no Brasil. Secretário, seja muito bem-vindo aqui ao JR Entrevista. Eu gostaria de começar o programa justamente falando da implantação da tecnologia 5G. Como que está esse processo? Explica para a gente, por favor. Olá, Thiago e Yuri. Um prazer estar aqui com vocês. A implantação do 5G no Brasil está indo bem. Nós estamos... Fomos impactados, assim como todos os países, pela pandemia e o Brasil está aí já finalizando alguns processos para que o nosso leilão do 5G ocorra no início do ano que vem. Nossa expectativa é que ainda no primeiro semestre nós já possamos ter um leilão de frequências, né? E esse leilão de frequências ele vai oportunizar o mercado que cumpre as principais faixas onde o 5G está sendo transmitido no mundo inteiro. Nós estamos aí em uma fase de preparação, ajustando várias questões que a gente pode falar aqui depois e com certeza o Brasil vai ter aí uma grande faixa de frequência sendo oportunizada ao mercado. Agora, secretário, até na comparação com o restante do mundo, a tecnologia 5G é nova, recente para quase todas as nações. O país não chega atrasado nessa discussão, não? Não. De fato, houve alguns países que começaram já comercializando o 5G. Quando você fala em 5G, Yuri, você está falando em uma série de características distintas. Muitas vezes as pessoas pensam, ah, o 5G é mais uma evolução do G. Então, a gente tinha 2G, 3G, 4G e agora vamos ter o 5G. O 5G é muito mais do que isso. E quando você vai analisar as características daqueles países que estão vendendo o 5G, você vai ver que a maioria deles ainda não estão praticando, ainda não está praticando o 5G como deveria ser. O 5G a gente tem basicamente aumento de velocidade, então a gente vai ter aí velocidade de download muito maiores. Então, você vai poder fazer um download de um filme de 2 horas em 2, 3 minutos. Ali dentro do avião, muitas vezes, que a gente procura algo para fazer durante o voo. Você vai ter uma taxa de transmissão muito mais efetiva. Você vai permitir um número de dispositivos por antena, como a gente chama, por estação, radiobase, muito maior, multiplicado por mil. Então, você vai ter também uma capacidade de transmitir, de receber a transmissão em alta velocidade. Por exemplo, se você está num trem-bala, você vai conseguir usar ali o 5G com muita tranquilidade. E o 5G, ele vai permitir algumas facilidades. Então, entre elas, eu posso citar aqui, ele vai permitir você, então, ter maiores velocidades de download. Isso muda muita coisa, mas vai permitir, por exemplo, a telemedicina de uma maneira mais efetiva. Por quê? Ela vai... O 5G, ele tem um negócio que a gente chama de baixa latência. O que é essa baixa latência? É a resposta que nós enviamos a um comando, né? Ou melhor, é uma resposta do dispositivo a um comando que nós enviamos. Então, por exemplo, imagine que você está num carro que não tem motorista. E a história da internet das coisas. Exatamente. Imagina que você está num carro que não tem motorista, que é algo que nós estamos esperando, né? E esse carro está andando na rua e ele pergunta ao sinal de trânsito, qual é a cor que você está agora? Imagina que esse sinal está vermelho e o sinal leva 3 segundos para responder. Esses 3 segundos é a latência. Então, quanto maior a latência, mais demorada é a resposta. E esse atraso no 4G acontece? No 4G nós temos uma latência baixa, mas não tão baixa para permitir um carro andando sozinho na rua. Então, imagina que esse sinal leva 3 segundos. Se ele estiver vermelho, vai provocar um acidente. Você vai certamente cruzar o sinal vermelho. No 5G a latência é baixíssima. Na hora que o carro perguntar, o sinal vai responder, estou vermelho. E o carro vai parar imediatamente. A mesma coisa se tiver alguém cruzando a faixa de pedestres. Ele vai conseguir identificar no mesmo milissegundo que tem alguém atravessando a faixa e vai frear o carro. Ou seja, se eu não tenho 5G, eu não tenho veículos autônomos, eu não tenho uma telemedicina. Imagina você, Tiago, que você está fazendo uma cirurgia no olho à distância. E o médico está operando um robô a 5 mil quilômetros de distância de você. E o médico dá um comando para o bisturi aqui fazer o corte no seu olho para poder fazer a cirurgia. Imagina que o robô demora aí 2 segundos para responder, o médico faz outro sinal. Você vai ter um dano muito grande à sua saúde. Então, o 5G permite isso. É uma revolução. É uma revolução, secretário. E o senhor já falou que o leilão é no início de 2021. E o leilão, para a gente deixar claro para quem está nos acompanhando, é o leilão para as empresas de telecomunicação comprarem as faixas que o governo vai ofertar. Mas até a tecnologia chegar no nosso aparelho celular, ainda vai demorar quanto tempo? Porque a gente sabe também que, além do leilão, tem instalação de antenas. A tecnologia 5G requer toda uma estrutura nova. Quanto tempo para a gente ter no nosso aparelho essa tecnologia? A gente estima que dentro de um ano e meio, mais ou menos, a gente já vai estar recebendo o 5G nos nossos equipamentos. Já existem muitos aparelhos de celular sendo vendidos com as faixas do 5G no mundo. Mas um ano e meio a partir de hoje ou a partir do leilão? A partir do leilão. Se o leilão ocorre no início de 2021, a gente tem mais um ano, um ano e meio. Então, mas lembrando que há várias tecnologias que ainda estão em amadurecimento. Você não tem nenhuma cidade do mundo hoje que tem veículos autônomos andando na rua. Você tem alguns caminhões que estão em teste, você tem veículos autônomos que estão em teste, mas muitas das tecnologias do 5G ainda não existem. Então, a população não precisa se preocupar. No início, a gente vai perceber muito mais a velocidade de transmissão. Exatamente. Isso vai ser a primeira sensação do 5G. Tem uma velocidade muito maior, uma qualidade muito maior. Inclusive, para esse usuário comum de celular, que consome vídeo em casa, é capaz de, assim que o 5G se consolidar, o 4G melhora também o serviço? Certamente isso vai acontecer. É natural que as operadoras de telecomunicações, elas façam evoluções nas suas redes. Então, quando você usa uma outra faixa de frequência, você meio que deixa aquela outra mais livre. E com isso a qualidade fica melhor. Quanto menos pessoas estiverem usando aquela mesma faixa de frequência, ela fica mais livre e você tem uma qualidade melhor. Secretário, sempre existe uma dúvida quando chega uma nova tecnologia. A gente sabe que sempre chega pelos grandes centros. Mas como é uma tecnologia tão revolucionária, a gente também tem aí uma preocupação com relação ao preço. O Ministério das Comunicações já fez alguma estimativa de valores que é possível chegar a essa tecnologia à disposição da população? Já existe algo do tipo? Não. O Brasil tem por tradição não interferir nos preços do mercado de telecomunicações. A não ser alguns serviços concedidos, que estão cada vez mais em extinção. Então, a tendência é que a gente tenha sempre no começo um preço um pouco maior, como foi o 4G. Lembra? A gente tinha que pagar um pouquinho mais para ter o 4G. E à medida que as operadoras vão competindo entre si, esse preço caia. Então, a gente acredita que dentro de pouco tempo, assim como não tem diferença mais do 3G para o 4G, isso aconteça também com o 5G. Ou seja, a expectativa é de que seja na faixa do serviço que a gente apaga o 5G. No começo deve ser um pouquinho maior, depois estabiliza. A primeira mudança que o usuário comum, que o brasileiro vai perceber é isso, a velocidade de download para assistir algum filme pela internet, sem travar, por exemplo. Mas nas telecomunicações, a tecnologia 5G, como o senhor disse, vai trazer uma revolução. O que a gente pode esperar? Que revolução é essa? A gente pode esperar revolução na saúde, onde a gente vai ter, como eu falei, medicina à distância de uma maneira muito mais efetiva. Se você considera isso num país como o nosso, onde eu não tenho médicos suficientes em algumas regiões do país, isso vai ser fundamental. Isso vai gerar uma revolução na indústria, e na medida que eu tenho as máquinas conectadas com a tecnologia 5G, vai haver um aumento de eficiência. Por que isso? O 5G, como eu falei, ele tem mais velocidade, tem baixa latência, ele permite mais equipamentos. Então, isso gera muito mais dados. E dados hoje em dia, o famoso Big Data, esse volume maior de dados permite uma outra tecnologia muito conhecida chamada inteligência artificial. Então, na medida que eu tenho inteligência artificial nas máquinas de uma indústria, elas aprendem sozinhas, aumentam a eficiência, e muitas vezes isso vai implicar uma diminuição do custo dos produtos que nós temos no final. Perfeito. E você pode assistir ao JR Entrevista na Record News, às 10h30 da noite, no Portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas, à meia-noite e meia, e também nas nossas redes sociais. Secretário, tem algum país que o Ministério das Comunicações acompanhou a implantação da tecnologia 5G e que serve de referência? E dá para o senhor explicar aqui para a gente o que já foi observado lá? Nós estamos atentos a todos os países que estão implantando o 5G. Nós vimos alguns países da Europa que começaram a vender. Por exemplo, a Áustria já tem comércio, já está sendo comercializado o 5G. Mas quem começou primeiro foi a Coreia, um dos pioneiros aí, nós percebemos lá já, como a gente falou aqui, um aumento na velocidade de transmissão. Então, as pessoas já estão usando o 5G com mais frequência e já desfrutando dessa melhor qualidade no serviço. Agora, atualmente, quase um terço da população assiste televisão por antenas parabólicas. E nós temos aí no 5G uma ameaça de que as antenas parabólicas atuais não funcionem mais. Explica para a gente qual que é o problema e como poderemos solucionar isso. Pois é, no Brasil ainda tem esse detalhe. Muita gente, né? Muita gente que ainda assiste parabólica. As pesquisas do IBGE indicam que em torno de 20 milhões de domicílios ainda assistem a televisão utilizando esse equipamento. O que acontece? O 5G tem várias faixas de frequência. Uma delas, que é a faixa do 3.5 GHz, ela está muito próxima da faixa que os radiodifusores utilizam para a transmissão via satélite, que é exatamente a transmissão da parabólica. Então, se você, do jeito que está hoje, conectar uma antena de 5G do lado de uma residência que tem a parabólica, isso pode implicar que esse sinal que a pessoa esteja vendo ali seja destruído, seja bloqueado, sofra alguma interferência. Até porque o sinal do 5G deve ser muito mais forte do que o sinal da parabólica. Sim, também depende. Tem umas tecnologias que eles são inteligentes, eles não mandam um canhão de sinal de uma vez para um celular. Às vezes ele manda um pouquinho, depois manda um pouquinho. Não tem uma tecnologia em cima disso, mas nós estamos estudando de que maneira que os dois serviços podem conviver. Então, de que maneira que eu posso ter o 5G e as parabólicas funcionando pacificamente? Mas dá para funcionar nessa mesma faixa de transmissão? As faixas são adjacentes, uma muito próxima das outras, não é a mesma faixa. Como elas são muito próximas, existe a possibilidade de ter interferência. De que maneira que a gente está vendo isso? Existem várias formas de resolver esse problema, outros países já passaram por isso também. E nós estamos estudando basicamente duas formas. A primeira é você trocar o filtro das antenas parabólicas que estão nas casas das pessoas. Mudar ela de frequência. Não, você mantém na mesma frequência. Essa é a segunda solução. A primeira solução é mantém na mesma frequência e troca o filtro. Por quê? Essas antenas hoje, elas não têm uma qualidade de filtragem de sinal muito boa. Então, a gente troca o filtro. E esse filtro, ele evitaria interferência? Ele evitaria interferência. Estamos estudando se há filtros adequados para isso. A segunda opção seria o que você falou, Tiago, de mudar de frequência essas pessoas, essa transmissão para essas pessoas que estão assistindo parabólicas. Aí teria que ser uma nova parabólica. Aí teria que ser uma nova parabólica e uma outra faixa de frequência, uma outra faixa que um outro satélite utiliza. Mas aí seria um custo a mais para quem hoje assiste televisão pela parabólica. Existe alguma forma do governo fazer uma compensação para que esse tamanho tão grande de público desapareça? Nós estamos estudando exatamente isso, Tiago, de que maneira que nós vamos fazer essa adaptação. Nós já passamos por isso por ocasião da digitalização da TV analógica e nós distribuímos kits com conversores de TV digital para famílias de baixa renda. E certamente uma política do governo vai ser adotada para que pessoas não percam a sua transmissão e continuem assistindo a televisão. O filtro, então, seria a possibilidade menos onerosa, menos cara para se fazer essa união, né? As duas tecnologias funcionarem ao mesmo tempo. Se a gente fizer uma conta simples, você vai ver que trocar um filtro, o filtro custa R$ 80,00, né? Você troca aquilo, tem mais o custo de instalação. E se fazendo num grande volume também, deve até ficar mais barato, né? Mas muitas vezes a Anatel, que está a cargo disso, vai estudar que muitas vezes, assim, eu gasto menos aqui com filtro, mas eu perco a oportunidade de liberar mais faixa para o 5G. Então, talvez, a Anatel vai estudar isso, como eu falei, ela possa migrar as pessoas de faixa, gastar um pouco mais e liberar mais espectro para o 5G, que talvez seja uma boa medida no longo prazo. E já que o senhor está falando em Anatel, ela também está, né, coordenando as discussões dos parâmetros para o leilão do 5G. Nós temos aí essa previsão que o senhor disse para o leilão no início do ano que vem, mas o que que falta para a gente poder definir uma data e chegar com tudo já previsto? Um dia, exato, né? Isso. Então, a Anatel hoje está concluindo testes de campo para verificar qual é a melhor solução. Se é filtro ou migração para uma outra faixa de frequência. Então, hoje a Anatel está nesse momento. Obviamente que os testes de campo foram impactados pela pandemia, né? E isso gerou um pequeno atraso aí no nosso cronograma. Fazendo isso, a agência vai tomar a decisão sobre qual é a melhor medida. A ser tomada para resolver o problema da convivência. E aí, certamente, nós já vamos ter o edital sendo aprovado pela Anatel. Quando isso acontece, você tem que esperar um tempinho, é uma exigência legal, até que o leilão propriamente dito ocorra. Então, por isso que a gente sempre fala que deve ocorrer aí ainda no primeiro semestre do ano que vem. E com esses leilões, também vai ter entrada aí de um volume grande de recursos, né? Esses recursos vão ser utilizados de que forma? Nós estamos estudando exatamente isso. Isso é o que se chama do leilão arrecadatório versus o leilão não arrecadatório. O que é o leilão arrecadatório? É aquele que você pega o dinheiro das faixas de frequência e entrega para o cofre, para o tesouro, né? Para as contas do governo. O leilão não arrecadatório seria aquele que você utiliza o valor da venda das faixas de frequência para fazer cobertura. Então, por exemplo, eu vendo um leilão do 5G e falo, olha, quem ganhou aqui em São Paulo tem que levar 4G para regiões ribeirinhas do norte do Brasil. Então, esse é um leilão não arrecadatório, é algo que a Anatel vem fazendo ao longo dos anos e a gente tem uma expectativa que haja algo nesse sentido. Parte do leilão seja revertido em compromissos de cobertura. E nesse leilão em geral, quais são os principais pilares, as diretrizes do governo que devem ser seguidas até o leilão? Nós colocamos algumas diretrizes na política pública do governo, principalmente no que diz respeito aos investimentos que devem ser feitos nesses compromissos que eu falei agora. Então, nós colocamos lá que deve ser colocada fibra ótica nos municípios, ainda não tem, onde ainda não tem. Cobertura de rodovias federais, isso é um problema. O Brasil ainda escoa boa parte da sua produção nas rodovias, né? Ainda estamos melhorando os nossos modais ferroviário e aéreo. Então, é muito importante que as nossas rodovias tenham cobertura, né? Colocar 4G em localidades, que são aqueles distritos não sede de municípios. Obviamente que aí a gente está começando com aqueles que têm mais de 600 habitantes. Então, essas são as diretrizes. Há muito mais do que essas técnicas, mas no que diz respeito a compromissos de investimento, seriam essas as diretrizes do governo. Bom, de forma, então, bem simples, o que a gente pode entender é que vem por aí uma revolução mesmo, né, secretário? Até por esse morador, né, Dona? É, vem por aí uma revolução. Nós temos percebido algo muito interessante, Tiago, é que pequenos provedores, e aí não são tão pequenos assim, mas são empresas que não são as grandes operadoras, têm interesse nisso. O que é que significa isso? Os pequenos provedores hoje estão muito no norte e no nordeste do Brasil, prestando serviço ali para aquela comunidade. E se eles entrarem no 5G, isso significa que a população que está no interior do Brasil já vai ter acesso ao 5G logo no começo, o que é muito bom. E nós temos uma grande expectativa de que o Brasil acompanhe aí o resto do mundo nessa evolução, nessa revolução que é o 5G. O senhor falou já algumas coisas, mas eu queria deixar claro aqui então para todo mundo, os três principais vantagens que vêm, né, os pilares mesmo do 5G, na hora que a gente pensa na tecnologia. O senhor falou da banda larga móvel aprimorada, né, a comunicação de baixa latência, que seria aquela ultra confiável, né, e a comunicação do tipo máquina massiva. Esse terceiro item a gente não conversou, né, o que seria esse terceiro item? A comunicação massiva entre máquinas, né, como o nome está dizendo, a comunicação em massa, as máquinas vão se falar entre si com muito mais velocidade, com muito mais troca de dados, com muito mais eficiência. Então se hoje você tem debaixo de uma mesma antena mil dispositivos conectados, no 5G você vai ter dez, cem vezes mais isso. Quer dizer que não é só o celular, é a geladeira, é o ar-condicionado. Exatamente. E uma indústria multiplica por dez, vinte vezes a capacidade. Hoje a gente tem os dispositivos que se chamam de vestíveis, né, eu vejo aqui que o nosso querido entrevistador já usa um relógio que é de última tecnologia, né, então esse dispositivo está conectado. Para o pessoal entender, é um relógio que funciona com o celular. Smartwatch, né, smartwatch, então hoje você já tem, agora mesmo eu vi um fabricante lançou um relógio assim, que mede a saturação do oxigênio no sangue altamente adequado à pandemia, né, que nós estamos precisando fazer, sabe, quem fica contaminado tem que medir, né, a oxigenação do sangue o tempo inteiro, né, as celulares que fazem isso. Então as máquinas estarão no nosso corpo, estarão na indústria, estarão em todos os lugares, se falando entre si, coletando dados, gerando inteligência artificial. Obrigado, secretário. JR Entrevista faz agora um rápido intervalo. E na volta vamos falar sobre os programas para levar mais qualidade aos serviços digitais pelo país. Nós já voltamos. E a gente está de volta com o JR Entrevista, hoje o nosso convidado é o secretário do Ministério das Comunicações, Vitor Menezes. Secretário, eu gostaria de falar principalmente sobre essas diferenças que a gente tem no país, a gente conversou um pouquinho já no bloco anterior, mas a gente tem uma clara diferença de densidade populacional e também de qualidade dos serviços que são oferecidos. A gente vê principalmente na região norte, onde o território é muito grande, a população não tão grande, há uma certa carência, né, dos serviços de telecomunicações, principalmente internet. Como vocês pretendem resolver isso? Olha, a região norte de fato é a região mais carente no que diz respeito à infraestrutura de telecomunicações. Sabendo disso, nós agora colocamos um projeto chamado Norte Conectado. Por meio desse projeto, nós pretendemos levar infraestrutura e fibra ótica para a região norte do Brasil, através da Bacia Amazônica. Essa é uma tecnologia onde a gente vai implantar cabos de fibra ótica por dentro dos rios da Bacia Amazônica, né, e com isso a gente vai prover aquela região da infraestrutura básica. Quando você pega, quando você fala em telecomunicações, tem algumas palavras técnicas, mas vou tomar o devido cuidado aqui. Uma se chama backbone, que é a espinha dorsal das comunicações, né, e outra é o backhaul, que é de onde saem ali os nervos que conectam as cidades, e dali pra dentro você tem a rede... O backbone seria uma grande rodovia onde vão os cabos? Exatamente. Já que a gente tá falando do rio, o rio Amazonas e os afluentes. Exatamente, exatamente. Então a gente tá começando agora um trecho que vai ligar Macapá a Santarém, e desse trecho vai ter aí centenas de quilômetros, deve beneficiar em torno de um milhão de pessoas, onde nós vamos disponibilizar essa infraestrutura, principalmente para os provedores locais. Então a gente lança com o dinheiro próprio a estrutura de conectividade básica, a espinha dorsal, a grande rodovia, e fazemos acordos com os provedores locais para que eles construam o restante da estrutura. E por que nos rios? Facilita? Porque na região... Facilita muito, primeiro pela questão ambiental, porque se eu fosse passar isso pelo ar, como a gente chama, teria que construir postes, talvez degradar um pouco a natureza para passar essa infraestrutura. No leito dos rios já há tecnologia para isso, o exército foi o grande pioneiro, já tem alguns cabos implantados lá, também pela iniciativa privada, e pelo leito dos rios a gente tem uma tranquilidade de não agredir a natureza, e já há produtos adequados aos leitos dos rios aqui no Brasil. E como estamos na evolução desse projeto, já o senhor acabou de falar que tem alguns cabos colocados lá, inclusive pelos militares, pelas forças armadas, mas já existe dentro desse projeto um prazo para se colocar essa espinha dorsal de comunicações? Sim, nós estamos agora concluindo o estudo hidrográfico, que é isso, é o estudo que vai determinar por onde o cabo passa. O rio é enorme, né? Então nós vamos passar, definir agora a rota do cabo, e logo na sequência a gente já deve fazer a compra, esse cabo vem normalmente de outros países, e nós devemos fazer a compra e começar a instalação do cabo. A instalação é muito rápida, a gente tem barcos específicos para fazer a colocação desse cabo ao leito dos rios, e depois disso a gente entra com as parcerias com os provedores locais. Secretário, sobre a questão da lei geral das antenas, a gente sabe que a tecnologia, seja para 3G, 4G, 5G, também para televisão, para o rádio, sempre há necessidade das antenas, e a gente tem aí agora uma lei geral das antenas. Qual que deve ser o impacto dessa nova legislação? Essa lei das antenas, ela foi lançada alguns anos atrás, mas ela não estava tendo aplicação, né? Havia uma dificuldade de cumprimento dessa lei. E nós aqui no governo trouxemos recentemente, através de um decreto assinado pelo governo Jair Bolsonaro, pelo nosso ministro Fábio Faria, em que esse decreto traz algumas regulamentações a essa lei. Então, por exemplo, há uma questão sobre fibra ótica, que é a questão do direito de passagem, né? Que é aquele, imagina que você está aqui no acostamento da rodovia, você precisa passar a fibra ali. E muitas vezes havia uma dificuldade burocrática muito grande. Alguns estados queriam cobrar por aquilo, quando a lei dizia que era gratuita, dizia que, ah, não, isso só vale só para a cidade, para a área urbana, para a área rural não vale. Então, a gente regulamentou alguns conceitos dessa lei. Quer ver um conceito interessante? O conceito de estrutura de pequeno porte. As antenas do 5G serão muito pequenas. Elas serão 35 por 35 centímetros. Quer dizer, nada mais dessa antenona de 4G que a gente vê pela cidade. Vai diminuir muito. Mas com uma quantidade maior, né? Com uma quantidade maior. Estima-se que a gente vai precisar de 5 a 10 vezes mais o número de antenas. Então, a nossa ideia é que essas antenas pequenas não precisem de licenciamento. Agora, o que é uma antena de pequeno porte? É com 35 centímetros, com 50, com 40, com 10. Então, nós trouxemos ali um volume específico para auxiliar aí os estados, municípios na regulamentação disso e forma ao 5G fluir mais. E qual que é a medida, assim, só para a gente ter curiosidade aqui de uma antena de 5G? É uma medida em litros, né? Como a gente chama. Então, a gente fez uma regulamentação em que aquilo que fica aparente tem um limite máximo. Então, eu estou imaginando aqui, a nossa medida lá não está em centímetros, está em litros, mas estima-se aqui uma antena de 40 por 40 centímetros, um pouco maior que uma caixa de sapato, né? Seria mais ou menos isso. Bom, e você pode assistir ao JR Entrevista na Record News, às 10h30 da noite, pelo portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas, à meia-noite e meia e também nas nossas redes sociais, Yuri. Secretário, além do problema das antenas que, né, vem solucionado agora por essa gestão, trazendo essa definição que vai trazer segurança jurídica, outro problema para os investimentos em telecomunicações é a carga tributária. Como que o senhor está vendo essa situação? O que o governo pode fazer para resolver? Olha, nós estamos acompanhando muito de perto a reforma tributária. Existe uma tendência, né, de modificação agora da estrutura de cobrança de tributos no Brasil. Então, nós estamos verificando que impactos que isso vai gerar no setor de telecomunicações. Lembrando que uma boa parte dos impactos tributários para as empresas de telecomunicações estão nos tributos estaduais. Então, isso a gente está estudando de perto para que o setor possa ser tratado da melhor maneira possível. Porque no final do dia a gente sabe que isso vai impactar diretamente o consumidor. Mas há um ponto importante que nós estamos aí em vias de ter uma lei aprovada, que é a cobrança tributária em cima da internet das coisas, a internet massiva. Hoje, você imagina que você tem que conectar as vacas que estão no campo. Imagina que você tem que cobrar muito caro por cada vaca. Simplesmente você não vai ter essa tecnologia sendo utilizada no Brasil. Quando você pega nos Estados Unidos, por exemplo, que está menos de um dólar por ano para você conectar um animal desse, no Brasil, se a gente aplicar essa mesma tecnologia, nós vamos gastar cinco vezes mais. Isso significa que é um modelo de negócio que não funcionará por aqui. Então, há um projeto de lei, nós como governo estamos apoiando, que vai trazer esse tributo ao valor zero. Então, com isso a gente espera diminuir a carga tributária da internet das coisas e esse setor... Estimular, então, a tecnologia. Na abertura do programa, eu falei também sobre a questão da TV analógica, o desligamento da TV analógica e a implantação da TV digital. Como que está esse processo? Quando que vai terminar esse processo de desligamento da TV analógica? Olha, Tiago, a gente tem um decreto presidencial que estabelece que até 2023, todos os sinais analógicos devem ser desligados pelos rádiofusores. Nós tivemos muito sucesso no programa de digitalização da TV na ocasião do 4G. Lá, nós fizemos a digitalização dos sinais que alcançam mais ou menos 63% da população brasileira. Nós temos agora algumas... Esse restante desse percentual, parte vai ser feito voluntariamente pelos rádio difusores e parte a gente acredita que nesse processo, ainda nesse processo do 4G, teve uma sobra de recursos. Então, nós estamos ajustando com a Anatel para que parte desse recurso seja utilizado para digitalizar essa transmissão desses canais nessas localidades que não foram alvo da política pública anterior. E aí, vamos poder usar essa experiência anterior da digitalização da TV nessa transição do 4G para o 5G, que o senhor já falou da situação das antenas parabólicas. A gente acabou de falar sobre os impostos, porque é importante a gente pensar num modelo que lá na frente o consumidor não tenha que pagar mais taxas, mais impostos e equipamentos mais caros, senão não vai funcionar a transição. Exatamente, exatamente. Esse modelo que nós adotamos no 4G foi um modelo de sucesso. Nós determinamos que quem comprou o leilão constituísse uma empresa para operacionalizar esse processo. E eu entendo, e isso está na nossa política pública, que esse é um bom modelo para ser adotado agora no 5G também. Obrigado, secretário. A gente vai para mais um rápido intervalo e no próximo bloco vamos falar sobre o papel dos meios de comunicação durante a pandemia e na recuperação econômica do país. Continue com a gente. Estamos de volta com o JR Entrevista e recebemos hoje o secretário de Telecomunicações do Ministério das Comunicações, Vitor Menezes. Secretário, como o senhor avalia o setor de rádio e televisão nas transmissoras, o serviço que foi oferecido à população durante a pandemia do coronavírus? Olha, Yuri, foi fundamental. Sem as redes de televisão, certamente nós estaríamos tendo muito mais dificuldade. Nós verificamos que as pessoas ficaram mais em casa em razão do isolamento social e às vezes a televisão era o único meio de comunicação, o único meio de informação que eles tinham. Nós percebemos que as pessoas foram muito bem informadas acerca dos cuidados que deveriam ter, as campanhas sobre isolamento social foram muito repetidas na televisão. Nós aqui estamos de máscara dando um exemplo também para as pessoas, porque a pandemia ainda não passou. Então foi fundamental a cobertura da imprensa, a reiteração das informações para a população, especialmente aqueles que ainda não têm acesso à internet. Então foi realmente fundamental. Prestação de serviço, então, secretário. Então, a avaliação de vocês que a concessão, porque a televisão também é uma concessão pública, tem sido, a contrapartida tem sido feita. Com certeza. Nós realmente temos uma gratidão com os meios de comunicação no Brasil, porque realmente auxiliaram a levar informação para as pessoas em todos os lugares do nosso país. E qual vai ser o nosso papel, o papel das telecomunicações, TVs, rádio, agora no pós-pandemia, que temos um desafio ainda maior, que é a retomada da economia, secretário? Esse é um grande desafio, e nós acreditamos que vocês podem nos ajudar a passar uma mensagem de positivismo. Nós sabemos que o Brasil tem todo o potencial, estudos já mostram isso, que nós devemos ter uma retomada muito mais rápida do que outros países. Então, eu acho que é muito bom quando a televisão traz aquela notícia real, a dificuldade, a realidade do país, mas também quando ela traz aquela mensagem de vamos lá, nós vamos conseguir, isso é muito importante, e eu tenho certeza aqui que a Rede Record já tem feito esse papel de auxiliar a população, de estimular a população e gerar esperança na população, que nós vamos sair dessa. Secretário, com a criação do Ministério das Comunicações, a gente teve uma mudança grande na estrutura do setor de comunicações do governo federal, e uma das principais mudanças, o senhor que está assumindo é a Secretaria Executiva do Ministério, foi a retirada da SECOM, que é a Secretaria de Comunicação do governo do Palácio Planalto, uma secretaria que sempre foi muito ligada ali à Presidência da República, para o Ministério das Comunicações. Como que tem sido feita essa mudança? Como que tem sido feito o trabalho com essa mudança? A primeira coisa e mais importante é que a SECOM continua prestando o seu serviço da mesma maneira, simplesmente agora ela está debaixo de um outro guarda-chuva, agora com o ministro Fábio Faria, que tem exercido esse papel realmente de aglutinar ali as informações, porque a SECOM ela presta informação para o governo como um todo, não somente para o Ministério das Comunicações. Então, nós estamos aí naquela fase de adaptação, estamos todos agora adotando novas, até mudança física nós tivemos, então estamos nos adaptando ali, e com certeza a comunicação do governo, eu espero que ainda seja ainda mais eficiente. A recriação então do Ministério, no ponto de vista do senhor, ela foi positiva para essa reorganização maior do Estado, do governo como um todo? Com certeza, com certeza. Em primeiro lugar, porque valorizou as comunicações de um modo geral, seja as comunicações eletrônicas, eu estou falando da radiodifusão, das telecomunicações, quanto a comunicação social. Então, nós acreditamos que isso vai gerar muito mais eficiência na política de comunicação do governo como um todo. Então, o senhor acha que é possível afirmar que tem sido exitosa essa divisão para se colocar comunicações em um único Ministério? Eu acredito que sim, está sendo exitosa e eu tenho certeza que, à medida que o tempo vai passando, nós vamos perceber isso ainda com mais força de razão. Secretário, em 30 segundos que está acabando a entrevista, o senhor assumindo esse cargo agora como secretário executivo do Ministério, qual é a principal missão? Olha, a nossa principal missão hoje é apoiar o governo, apoiar o nosso ministro, a levar a cabo as políticas públicas de telecomunicações, de radiodifusão e de comunicação social. O meu papel ali é realmente prestar suporte, é ser um facilitador. Então, é um desafio muito grande. Eu agradeço muito a confiança que nós temos tido aí dos nossos chefes, do nosso presidente, do nosso ministro, para tocar essa pasta tão importante. Obrigado, secretário. O JR Entrevista fica por aqui, lembrando que você pode assistir ao programa na Record News, às 10h30 da noite, no Portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas, à meia-noite e meia e também nas nossas redes sociais. Nós agradecemos a presença do secretário das telecomunicações, do Ministério das Comunicações, aqui no JR Entrevista. O programa fica por aqui e a gente se encontra numa próxima. Obrigado. Obrigado.